A Polícia Federal aponta as causas para o incêndio no Museu Nacional do Rio. Rodrigo Viga. Um curto-circuito e um aparelho de ar-condicionado foi a causa do incêndio que destruiu boa parte do acervo do Museu Nacional em setembro do ano passado, na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. Esta é a conclusão de um laudo pericial apresentado nesta quinta-feira pela Polícia Federal, que nos últimos sete meses trabalhou intensamente na investigação da causa do incêndio. O aparelho de ar-condicionado ficava no piso térreo, no primeiro piso do Museu Nacional e abastecia, alimentava o auditório do Museu Nacional. O problema é que este ar-condicionado e outros dois estavam ligados, conectados ao mesmo disjuntor, quando especialistas atestam que o ideal é que cada aparelho tenha o seu próprio disjuntor. O incêndio se alastrou, se espalhou rapidamente, até porque a estrutura do museu deixava a desejar. Não havia um plano decente de prevenção a incêndio. Sprintlers não estavam funcionando, não tinha detector de fumaça, hidrante, extintor de incêndio e porta corta-fogo. Segundo o perito da Polícia Federal, especialista em eletricidade, Marco Antônio Zata, se essas medidas preventivas fossem adotadas, talvez o incêndio tivesse uma proporção menor e as chamas não teriam se alastrado tão rapidamente. Deveria ter um disjuntor para cada ar-condicionado. No caso específico do auditório, era um disjuntor para três máquinas. Não estava seguindo a recomendação do fabricante. As investigações da Polícia Federal sobre o incêndio no Museu Nacional ainda não terminaram. O inquérito ainda está em andamento. E agora a PF vai analisar se responsabiliza alguém, algum funcionário, ou até mesmo a direção do museu, pela tragédia de setembro do ano passado, que destruiu aproximadamente 90% do Museu Nacional do Rio. Rodrigo Virga.